CropLife Latin America representa cinco das empresas líderes em pesquisa e desenvolvimento na indústria das ciências das culturas. Trabalhamos em rede com 26 associações na América Latina. Em 2020, continuamos a defender e promover estruturas regulatórias baseadas na ciência como uma de nossas prioridades estratégicas. Mantivemos um diálogo permanente e proativo com as autoridades regulatórias e outros setores nos processos de adoção do sistema globalmente harmonizado de rotulagem, na atualização do sistema de registro na Costa Rica e na etiquetagem harmonizada na América Central. Promovemos a aplicação da norma indina e obtivemos a aprovação do Guia de Avaliação de Risco de Carcinogenicidade para Pesticidas na Colômbia. Mostramos que as proibições ou restrições a produtos agroquímicos amparadas por interpretações errôneas do princípio da precaução quebrantam os devidos processos legais. Enquanto a tomada de decisão com base em uma avaliação de risco tem maior embasamento científico. Defendemos que o comércio agrícola internacional não seja obstruído por barreiras não tarifárias injustificadas. O declínio na disponibilidade dos limites máximos de resíduos na União Europeia de várias moléculas-chave para a produção de alimentos uniu os produtores agrícolas latino-americanos a seus governos e a indústria de insumos mais do que nunca para defender a ciência e a segurança jurídica no comércio internacional. Mantivemos um diálogo com produtores da região e participamos proativamente da atualização de um novo padrão de certificação agrícola, da Rainforest Alliance. A nova norma reconhece o conceito de manejo integrado de pragas e excluir restrições por categorias gerais de produtos, apesar de continuar a impor listas negras de alguns produtos fitossanitários. Alertamos desde o início sobre o alcance da política europeia do Pacto Verde e do Campo à Mesa. Os conceitos de sistemas de produção agrícola, a disponibilidade de insumos para as lavouras e o roteiro para uma agricultura mais sustentável serão temas da agenda entre Europa e América Latina nos próximos anos. Perante a proteção dos direitos de propriedade intelectual, em 2020, o Uruguai aprimorou sua regulamentação de patentes. A América Latina avança com estruturas legais respeitosas para a propriedade intelectual para proteger e promover a inovação. Aumentamos a conscientização sobre o possível impacto negativo do Acordo de Escaçu sobre os direitos de propriedade intelectual e as estruturas regulatórias. Acompanhamos sua correta implementação nos países que o ratificaram. Mantivemos ações para impedir e combater o comércio ilegal de pesticidas na América Latina. Destacamos o lançamento do PIA, um app para denunciar confidencialmente o comércio ilegal de agroquímicos na Guatemala. Em um webinar para os países do Mercosul, divulgamos as diretrizes da OCDE para combate ao comércio ilícito de pesticidas. Renovamos o convênio por mais quatro anos com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, ICA, que nos permite apoiar e capacitar agricultores e outros públicos em novas tecnologias. Promovemos a adoção da biotecnologia na América Central. Em Honduras, um novo evento de milho foi aprovado, e os testes de edição genética em bananas estão em andamento. A Costa Rica aprovou duas novas tecnologias em algodão. Guatemala se prepara para analisar e aprovar os primeiros pedidos de registro de sementes biotecnológicas. Com a pandemia, o treinamento em boas práticas agrícolas por meio do programa Cuidagro continuou em grande parte virtualmente. Mais de 130 mil pessoas foram capacitadas no uso responsável de produtos fitossanitários em toda a região. Promovemos medidas precoces para prevenir a propagação do coronavírus, que foram adaptadas em outras latitudes do planeta. Analisamos como está avançando a adoção de drones na aplicação de produtos fitossanitários na região. Vários guias para sua guarda e uso adequados já estão disponíveis em nosso site. Durante 2020, demos continuidade às campanhas de proteção dos polinizadores, participamos das reuniões da Convenção sobre Diversidade Biológica e iniciamos um diálogo interno para traçar uma estratégia para a maior proteção da biodiversidade. Desenvolvemos o app educacional da CropLife Latin America, com múltiplos recursos educacionais que facilitam o conhecimento das boas práticas agrícolas em tecnologias de proteção de cultivos. Em 2020, a demanda por nossos cursos virtuais aumentou. O número de certificados entregues aumentou em 27%. O curso de Gestão e Mitigação de Risco de Pesticidas foi o preferido dos estudantes. O impacto das pragas, ervas daninhas e doenças nas lavouras, bem como as boas práticas agrícolas, foram os conteúdos mais lidos em nosso ecossistema digital. O programa Campo Límpio, de manejo e descarte responsável de embalagens vazias de pesticidas, continuou ativo, apesar dos fechamentos exigidos pela pandemia. Em 2020, recuperamos mais de 71 mil toneladas de embalagens vazias com a técnica de tripla lavagem, o que permite seu descarte para a reciclagem. Os agricultores, autoridades e a indústria participaram assim no desenvolvimento da economia circular na América Latina. Agradecemos às empresas associadas, a nossa rede de associações e a todos os públicos por seu apoio à promoção da inovação, ciência, boas práticas e a sustentabilidade agrícola na América Latina. E aí E aí E aí E aí E aí